Deixa um abraço aí pra toda a vacrema de Serrita, de Cedro, de Jardim Pessoal de Granito tá aqui presente, né isso? Pessoal de Parnamirim, enfim Todo o pessoal que tá presente nessa peca de boi hoje Show de bola Eu queria pegar só uma cena aqui, pra poder eu ir pra lá, viu? Lá vem, agora sim E aí, tem o erro pulo Mais uma Corra da vida Valeu, cara Mais uma aí, ó Quase pega a cena Quase pega a cena Show de bola Vamos Guardar aí Guardar Levo o canal Vulo e Santos aí pra festa de vocês, pessoal A gente já tem experiência dentro do mato Há vários anos, né? Muito tempo, desde 2009 aí que a gente já faz peca de boi Então Leva nós É de contato aí que a gente Se ajeita Mas se ajeita, eu tô de jeito Qualquer lugar do Brasil aí Nós se ajeita Mira Mira Trássia, vem Agora vem Agora vem, aí tá, a bichinha entrou lá Primeira, né? Agora sim, agora sim Se prepara pro show Foi embora, a bicha Acaba puxou Ó, o vaquete puxou ali Coeira é grande, viu? Esse terrinho branco aqui Parece com a terra das abertas Porém aqui ainda é mais solto ainda Mais solto que a Olha uma vaga, a viadinha corre Olha lá Quero pegar uma senha Olha o cançãozinho aqui Os vaqueiros vêm ali conversando Sobra caída Olha o cançãozinho aqui Olha o cançãozinho aqui Olha o cançãozinho aqui Perderam Tapé Vem pra cá Vai derrubar Arroca daqui, ó Arroca aí, ó Bora, vai, vai Vai, só um Primeiro, né Arroca voltando ali Ele agora É lá É isso aí, pessoal Minha intenção hoje É que você se sinta aqui Dentro dessa peca de burro Como é Beleza? Obrigado E aí Vai, arroca aí Arroca aí, ó Arroca aí Arroca, arroca, arroca Arroca, arroca Arroca, arroca, arroca Como é que está a festa aí Tudo na paz de Deus, né Graças a Deus, tudo correndo em paz, né No nome de Jesus Falou, velho Valeu 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 É isso aí, Vakirama Quero que vocês Agradeço que vocês tenham gostado desse vídeo Então deixa o like Compartilha para os amigos aí Conhecer nosso canal Se quiser fazer doações para a gente Conseguir ir mais longe E também se quiser Contratar a nossa equipa aí Para estar a sua festa Valeu E aí, vajor Vê só tudo de granito ou vê mais? Vê mais, negão E aí, então correrá muito assim? Só olhar? É para dizer que é raquete, né É o crachá É isso aí Olha aí no salgadinho, né Não tem jeito nem Segura para o carro, meu Autorizou É pegar ali Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem para a cana Para comer 581 581 E aí E aí Vai quanto? Vai Foi um minuto e pouquinho O gatão é bom, viu? É O que é? É Pessoal vai aqui Pedindo de volta O que está aqui De volta Está pesando E aí, vajor? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem da raca 280 na frente Essa de trás É 265 Retorno, ok? Cuidado do carro, viu? Humildo Vem, tá aqui Vem, tá aqui Vem, tá aqui 179 Com tempo de 41.21 Aí Manda Boa Vem, vem Vem, vai 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 Até a próxima Até a próxima Tati Entra Tati Tati Tchau, tchau.